Com certeza, acho que todo mundo pensa que a gente tá indo pra ganhar, acho que todo mundo pensa que a gente é bem capaz, acho que ano passado não deixou dúvida alguma pra gente ou pro pessoal que torce pela gente. O nosso time é praticamente o que foi campeão, diria até uma melhora, não que o Zirig seja muito melhor que o Danz, mas ele tem um leque de campeão maior que o Danz e o tempo que ele ficou como coach, aprendendo o jogo, ele expandiu muito a mentalidade dele, acho que esse tempo que ele ficou parado, que ele ficou só analisando os jogos, vai ser uma coisa que vai ajudar ele muito e a gente ainda vai ter o Danz que é um líder pra gente também. O problema que a gente teve no campeonato passado, que foi uma botlane um pouco fraca, isso meio que prejudicou o time inteiro, a nossa botlane não era entrosada, vai mudar totalmente agora, porque a gente tem uma botlane muito forte, bem entrosada, é só saber como lidar com isso que eles vão sair muito bem nesse campeonato. A entrada do Minerva foi essencial pra gente conseguir ganhar esse segundo split pro Mundial de novo.